Oi caprichoso, minha paixão, estinga de poesia, cacuri de alegria, meu coio de inspiração. Estinga de poesia, cacuri de alegria, meu coio de inspiração. Salve, salve, nação azul e branca. Mais um sábado aqui pela TV Caprichoso com as informações azuladas. Adria, boa tarde. Boa tarde, Carlos Alexandre. Isso mesmo, estamos cheios de expectativa, curiosidade, porque hoje à noite o nosso boi vai revelar muita coisa boa pra gente, não é verdade? Muita novidade, né? Mas antes disso, vamos acompanhar as selfies que você, torcedor azulado, enviou pra gente na TV Caprichoso. Enquanto isso, a gente aproveita e faz a nossa, né? Minhas cores preferidas são azul e branco. De azul da cor do céu e de branco cor da paz. E não se esqueça que você também pode participar da TV Caprichoso. Faz a tua fotografia agora, a sua selfie, na frente da televisão, assistindo a TV Caprichoso e envia para o número 91739585. O código do Amazonas é o 92. O boi Caprichoso reúne um time maravilhoso de músicos que irão compor o CD Sabedoria Popular, uma revolução ancestral. Pra vocês terem ideia, galera, nós estamos com os dois maiores violonistas do Festival Folclórico de Parantins, que juntos com Davi Assayaga e Labamba comandaram a primeira fase de audição de todas em Manaus. Vamos acompanhar agora. Mas tem toada que você ouve um pedaço dela e a toada já te conquista. E hoje, principalmente, foi isso que aconteceu. Várias toadas, não foi uma nem duas, foram várias toadas que a gente começou a tocar, já foram toadas que mexeram realmente com a nossa alma azulada. Eu acho que uma matéria-prima que a gente tem aí é muito boa. E eu tenho certeza que ela vai melhorar ainda mais quando as toadas forem para o estúdio. Aí já vai ficar na mão do Nil, do Sidney Rezende e do Labamba. E as toadas, que já são muito boas, vão melhorar muito mais ainda e podem esperar que a gente vai ter um ótimo CD, melhor do que o do ano passado. Primeiro, eu quero dizer que é um grande privilégio ter um amigo Sidney Rezende. Eu sou fã do Sidney Rezende, é um dos nossos professores da toada. Para mim, estar ao lado do Nil e realizar um trabalho que, na minha mente aqui, Nil, eu acho que vai ser o top. Assim, algo que vai acontecer de esplendoroso, que é os dois estilos unidos. O teu estilo de dedilhado, o meu estilo de ritmado e tudo mais que vai acontecer nessa produção, eu acredito que vai ser extremamente inovador. Aguardem, teremos um trabalho, um CD, um DVD, um trabalho maravilhoso para 2018. O nosso Caprichoso está cada vez mais unido, cada vez mais forte, se preparando para o Festival 2018. Eu tenho certeza que, com a produção musical que o Caprichoso tem hoje, com a estrutura de banda que nós temos, com o talento do nosso levantador de toados, enfim, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande CD para 2018 e, automaticamente, um grande DVD, porque o Caprichoso é o boi que tem DVD. E ainda nesse clima, o torcedor azulado vai ajudar a eleger as toadas genéricas 2018. Isso mesmo, meu amigo. Foi no mês de novembro. Dia 1º foi o Dia de Todos os Santos. Dia 2, Dia dos Finados. Ontem, dia 3, um que já está morto, só falta enterrar, se bateu por ali. Mas hoje, dia 4, é que é dia de festa, dia de surpresa, no Curral Zeca Chebelão. E falando nisso, nós vamos agora ao repórter Naldo Silva, o repórter caprichoso, que está no Curral Zeca Chebelão e traz os últimos detalhes dos preparativos para a festa de hoje à noite. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigada, Naldo Deu até vontade de incorporar O eterno Marcelo Rezende E falar, põe exclusivo aí Põe exclusivo, meu filho A TV Caprichoso tá podendo muito, hein? E galera, campeã Galera mais interativa do Festival Folclórico de Parintins Agora é com vocês As 100 primeiras pessoas que chegarem Ao currar o Zé Cachibelão, Alexandre Vão ganhar um DVD A Poética do Imaginário Caboclo E uma cédula de votação Exatamente, porque aqui quem manda é a galera Mas você não sai daí não Nós vamos ao breve intervalo comercial Já já tem a primeira parte da Dose Caprichoso Caprichoso Estinga de poesia Cagucuri de alegria Meu coio de inspiração Estamos de volta com a TV Caprichoso São azul Não é esse boi vitorioso Bom, começou a ideia toda já na produção das fotos A Simone Brandão A Simone Brandão, que é a fotógrafa Ela pediu um tema que caracterizasse a família Então ela deu a sugestão Vamos fazer uma coisa, já que é menino ou bebê Vamos fazer as fotos sobre o futebol Aí ela mostrou algumas fotos Só que futebol não é uma coisa predominante na nossa família Eu torço para um time, ele torce para outro Então não seria uma coisa que seria unânime Aí eu vim para casa com essa missão De pensar em alguma coisa que fosse predominante na nossa família E que fizesse uma foto bem bacana Aí o que melhor seria para caracterizar a família Do que o caprichoso Que é uma coisa unânime É uma paixão que vem de todos nós Então seria o caprichoso Aí levei para ela essa ideia Simone, então é o caprichoso Vamos fazer a nossa foto sobre o tema caprichoso E ela adorou Aí a gente embarcou na ideia Compramos camisa, mandamos fazer o estandarte Já tínhamos o boizinho E levamos essa ideia para as fotos Para a gente fazer uma coisa bem legal E ficou muito interessante as fotos E fizeram sucesso, né? É, ele nasceu em fevereiro, no dia 20 de fevereiro de 2008 Já com alguns meses de vida Já o primeiro boi de rua dele já foi Já foi introduzido no caprichoso Desde criança mesmo Desde a toada Desde criança eu brinco boi no caprichoso Ele já foi no colo carregado Mas já participando Desde criança E sempre procuramos levar ele para currar Ou participar, cursar E todos os eventos de boi A gente podia levar ele Levava ele para a teatral É um sentimento muito diferente, né? Porque é assim, né? É como se fosse algo Parte mesmo da nossa família Não sei, se fosse a gente torcer para outro boi Não é uma coisa assim que Seja importante para a gente Não sei, é diferente É uma emoção É um sentimento diferente Ser caprichoso É porque o torcedor caprichoso É uma pessoa alegre Tu não vê um torcedor caprichoso Triste, chorando Tu não vê Reclamando Como tem alguns para lá Que, ai, está largado Que está não sei, não O torcedor caprichoso Ele encara os desafios E vai para frente Sempre com alegria E tentando resolver esses problemas Não chorando, enganando Ficou um trabalho bem bacana Que a gente colocou Acho que em 10 minutos No Facebook, né? Já tinha compartilhamento E já curtidas E comentários Que tinham gostado muito E que tinha ficado interessante Enquanto todo mundo Vai para aquela coisa amiguinha Bonitinha A gente foi logo para o boi, né? É o que é da nossa terra É de Parintins Então a gente tem que focar nisso mesmo É o boi É o caprichoso Parabéns, Priscila Que seu bebê venha com muita saúde Um grande abraço da TV Caprichoso Tão contagiante Acho que dá até vontade Da Catarina fazer um ensaio Já pensou? Tem gente quebra riva no boi Mostra o boi inteiro No ensaio do caprichoso A marmota que é a cena E agora chegou aquele momento Da dose caprichoso E uma dose caprichoso Foi até Manaus Para conversar com os integrantes Da velha e da nova guarda Do movimento Marujada Carlos Alexandre O que Dodosinho Carvalho Sérgio Viana E Saulo Viana Tem em comum? Certamente um amor Pelo boi bumbá caprichoso Sem dúvidas E hoje a dose caprichoso Traz essa história maravilhosa Para a gente Vamos acompanhar agora A primeira parte Nação Azul e Branca Hoje um dia muito especial Uma dose caprichoso Vem até Manaus Para contar um pouco Da história Daqueles estudantes Que saem de Parintins Ou que vão Em busca de trabalho Fora da ilha Tupinabarana Em especial na capital Do estado Amazonas Sentem saudade Da toada do boi bumbá Sentem saudade Do boi bumbá caprichoso E de repente Todo o movimento Que se iniciou lá Em Parintins Com a ala jovem Se repercute em Manaus Com o movimento Marujada E por conta disso A gente reúne simbolicamente Alguns dos integrantes Daquela época Também aproveitando Para saudar A todas as pessoas Que em Manaus Construíram todo esse legado E aqui nós temos Nosso querido Sérgio Viana Que já foi presidente Do movimento Marujada Vice-presidente Do boi bumbá caprichoso E que tem uma história Sensacional para contar E muitas histórias Por sinal E o Nibes também Dodozinho Carvalho Presidente do boi bumbá caprichoso Presidente do movimento Marujada E o único presidente Que foi presidente Do movimento Marujada E presidente do boi bumbá caprichoso E o presidente mais novo Que teve no bolo Também né E muita história também Para contar E a representatividade Da juventude De toda essa história De todo esse trabalho E de todo esse legado Que se mantém No boi bumbá caprichoso Com o nosso querido Saulo Viana É filho Do Sérgio Viana E também é presidente Do conselho fiscal Então vamos começar Esse bate-papo sensacional Aqui Como é que inicia Toda essa história Como é que sai De Parintins Para chegar a Manaus E construir Todo esse momento Que vive o caprichoso No estado do Amazonas Toda essa história Do Sérgio Na verdade O Sérgio Para o Ministério da Cultura É importante citar Realmente na primeira participação O nosso amigo Careca João do Carmo Ele era um contato nosso Entre Manaus E Parintins E o Careca Ficou com a incumbência De verificar O que que o boi Estava precisando E aí o Careca No reportou Que precisava de papelão E tambores Para Marujada O que nós poderíamos ajudar Aí nós montamos um grupo Já unindo Isso como o Dodó falou Pessoas de renome Que queriam ajudar Não só palintinenses Mas pessoas Que gostavam de Parintins Tudo em volta ainda Da Ica E nós começamos A engarear recursos Através do leilão Daqueles leilões antigos Que faziam Parintins Galinha Grande goa Da bonita Da visa do boi Da visa do boi Uma garrafa de uísque Dos dois Dos dois Bois Dos dois Bois Abrimos o contrário Também Só Que aí Ficou pequeno O espaço da Ica Foi quando O nosso amigo Kaká Funcionário Do Ministério Da Agricultura Concedeu Pediu Uma audiência Com o delegado Da época E eles nos cederam Nos alugaram A associação Dos funcionários Do Ministério Do Ministério Da Agricultura Nos cederam Através de um Aluguel Pequeno Simbólico A sede dele Para nós fazermos Então os eventos Do Barco Boi E aí Tomou uma dimensão Que nem nós esperávamos Mas assim Começamos não cobrando ingresso E a ideia E a ideia era Divulgar A doana Então a princípio A gente tinha necessidade Do papelão Tinha necessidade Dos sabores Mas a gente pedia A gente ia Nas lojas De eletro Eletro Doméstico E aí fizemos O primeiro evento Lá no Ministério A gente não cobrou ingresso Disseram que ele não podia entrar Porque tinha que pagar ingresso Da segunda coisa A gente caçou Tudo E acabou A história do Ministério Aí a gente volta Para o zero O Boi Ele meio que fedia Para a sociedade Manauara E aí a gente foi Com esses eventos A sociedade foi descobrindo Essa cultura do interior O que é isso? Aproximando mais Foi se aproximando mais Foi aceitando mais Foi tocando Tocando Ah legal né Poxa que legal Tem gente do bem lá Então não era uma cachaça Não era Ah só é uma farra Nós tínhamos um propósito Propósito era nós Divulgarmos a cultura Em primeiro plano No segundo plano Arrecadar dinheiro Para mandar para Paritinhas Este era o propósito Foi isso que fez Com que o movimento Marujá Do Bar do Boi Tivesse vida longa E até hoje é Não era permitido Remuneração nenhuma Então isso ajudou muito A gente construir Esse movimento Que foi importantíssimo Para o Boi Acho que 2000 Ou 2001 O movimento Marujá Chegou a representar 30% do orçamento Do Boi E se você trouxer Hoje por número de hoje Você sabe Quanto é 30% Então para aquela época Era um dinheiro significativo Que esse movimento fazia Dentro do dinheiro Do movimento Três coisas Um, arena Dois, infraestrutura Três, a escolinha O percursor da escolinha Foi o movimento Marujá Quem primeiro aportou dinheiro Para comprar aquele prédio Que era do Banco do Brasil Para fazer a escolinha Foi o movimento Marujá Depois o movimento Construiu aquele galpão Que a gente chama Galpão de Itens Foi o movimento Que comprou aquele terreno E fez aquilo ali Isso até foi na administração Do Sérgio E ajudamos a reforma Do galpão novo E depois a reforma Do curral Então assim O movimento tinha A finalidade da arena Mas ele tinha Uma preocupação Com a infraestrutura Do Boi E tinha já Um compromisso social Nesse período Eu me separei E o Saulo Era o menor Devia ter três anos Três anos Cinco anos O Saulo tinha Como eles ficaram comigo Eu não tinha Para levar Eu levava o Saulo O Saulo ia comigo Todo sábado O Saulo Até a madrugada Até a madrugada Dormia em baixo Das bancas Do homem em cima De casa de cerveja Enquanto eu estava Lá eles estavam E aí Para minha surpresa Depois o Saulo Já começou A amigar pelo Boi Mais do que eu Então foi isso O Saulo nasceu Dentro do Boi Do movimento Marujá O bar do Boi Era o meu lazer De final de semana Eu tinha que ir Porque eu não ficava Em casa sozinho E assim Era o meu lazer Onde a gente brincava Enfim Onde fiz novas amizades E isso ficou Tipo assim Quando era a época Do Bar do Boi Todos os finais de semana Eram agitados e felizes Quando era a época do Boi Era triste Não tinha o que fazer Porque o meu final de semana O meu lazer A minha brincadeira Era no Bar do Boi Essa história Que eles estão contando aqui Eu também vivi isso Só que criança Já brincando Participando E virando madrugada Dormindo em cima de carne De cerveja Enfim Era o meu Meu lazer Do final de semana Era o Bar do Boi E pra nós Qual era a maior felicidade Que os nossos filhos Gostassem disso Gostassem do Boi E assim Eu tenho certeza Que o Sérgio Ter ver cumprido Eu também Tanto que eu Eu na minha irreverência Eu cravei aquela frase De que chega de velho Chega de Dodó De Sérgio De chega já Do jovem Os jovens que tem mais ideias São mais audaciosos Acreditam mais A dose caprichosa deste sábado Está sensacional Não sai daí Que daqui a pouco Tem a segunda parte Pois é Adra Mas antes do intervalo Nós vamos apresentar As redes sociais Do Boi Boi Caprichoso E você torcedor de qualquer lugar Do Brasil E do mundo Pode seguir o Boi Caprichoso Nessas páginas E saber tudo o que acontece No mundo azulado No Facebook Você procura Facebook Barra Boi Caprichoso No Instagram Arroba Boi Caprichoso No Youtube Onde também temos A TV Caprichoso Youtube Barra Boi Caprichoso E tem o Snapchat também Olha Te mede O Snapchat é Boi Underline Caprichoso E no Twitter Arroba O Boi Caprichoso Galera Além de todas Essas redes sociais Que o Carlos Alexandre falou Agora nós temos O aplicativo Do Boi Caprichoso Você vai lá Na lojinha Do seu telefone Digita Boi Caprichoso E baixe Tem a vitrinha azul A loja oficial Do nosso boi Coreografia Itens Diretoria A Rádio Caprichoso E claro A TV Caprichoso Vai lá E baixe No seu telefone Agora sim Nós vamos ao intervalo comercial Já já tem estreia Aqui no programa A Universidade Unopar Há oito anos em Parintins Tem preparado e formado profissionais Para o mercado de trabalho E agora chegou a sua vez Não perca mais tempo Agende já a sua prova E venha fazer parte desse time de campeões Informações 994-47-3899 E 35330233 Cursos reconhecidos pelo MEC Unopar Mais próxima Para você ir mais longe Estamos de volta Com a TV Caprichoso Para falar agora De um dos projetos sociais Mais bonitos Que tem na cidade de Parintins Qual é a casa, Alexandre? É a Escola de Arte Irmão Miguel de Pascale Que realizou no último sábado A Noite dos Rítimos Vou pintar meu Brasil De azul e branco Das cores da minha nação Das cores do meu país Gente, a coisa mais maravilhosa aqui existe E eu estou achando maravilhosa também A atitude do pessoal daqui De fazer essa confraternização com os pais Porque o que a gente quer ver mesmo É esse resultado, né? É uma oportunidade muito grande Porque a gente tem a oportunidade De aprender algumas oficinas Como a minha de violão E eu me apresentei pela primeira vez Então é gratificante, muito emocionante Os alunos se apresentando assim É uma alegria, um orgulho De ser aluno da escolinha mesmo Entendeu? É uma satisfação muito grande Mas desde já quero agradecer o presidente Que nos apoiou sem pensar A gente sabe que o nosso presidente é dinâmico Então a escola de arte vai acompanhar A força, a intensidade que o presidente tem com o caprichoso A escola de arte vai acompanhar também E que continue assim o caprichoso Porque essas crianças têm muito para levar para frente Isso é muito importante para a sociedade Tirar as crianças de um certo sedentarismo Tirar das bolas, ficaram o dia inteiro e tal E isso foi muito bom As coisas que eles fazem A arte, a dança, a música Isso é muito interessante para pular seus paredes Parabéns ao professor Marcos Falcão Que desenvolve esse trabalho maravilhoso Que muito nos orgulha E nós vamos agora à segunda parte De uma dose caprichoso Que está sensacional Vamos conhecer um pouco mais Das histórias de Dodozinho Carvalho Sérgio Viana e Saulo Viana E pelo Moimba caprichoso Ele fazia qualquer coisa Sérgio, a Cian não quer levantar os fios Vou lá Sérgio, o bombeiro não quer só deixar os fogos Eu vou lá Sérgio, olha, tudo era o Sérgio O Sérgio, na noite do festival O Sérgio tinha 15 crachás no peito Um crachá para cada situação O nosso pensamento do movimento Marujadas Como o Dodo falou muito bem Era dar uma estrutura para Parintins Ou criar um meio de sobrevivência do parintinense Nós sempre pensamos no boi Para sobrevivência do município de Parintins Se você verificar realmente após Esse movimento Marujada Nós conseguimos fazer com que Parintins Por que Parintins Escutasse Entrasse no calendário nacional De eventos Entendeu? Porque muitas vezes Quando a gente discute com o patrocinador E é por isso aí Eu chamo a atenção dos futuros Do presidente Do futuro presidente Que não abandonem o movimento Marujada Porque o empresário que vai fazer negócios Que quer patrocinar Parintins Ele não quer só patrocinar produto Porque o produto dele Vendido maior É aqui em Manaus Ganhamos Ele nos ajudou na época Foi o Serafim Correia Sim, sim O Serafim era vereador E era o de toda receita Aí eu fui para lá O Serafim Não pode mudar o boi A finalidade do boi É arrecadar dinheiro Como mandava para Parintins Espera aí Que eu vou te ajudar E sempre nos ajudou E aí Quando a gente está ali Para começar a temporada Do ano que eu era presidente do movimento Iam fazer um viaduto Na Dijama Batista Com a Darcy Vaga Na época O secretário de obra E vice-prefeito Era o Omar O Omar me chamou E disse Olha, esquece Que não vai mais ter boi Na Dijama Batista E agora? A gente vai para onde? E a gente já vinha gozando Do garoto Há algum tempo Já tinha ido para Para Aparecida Com o Olímpico Com o Cartódromo E nada dava certo É aquela hora Da colocar aquela toada Foram para Manaus Sem documento Era exatamente Essa que a gente usava muito E aí Eu disse Mas o Omar Reúne minha diretoria Chame o outro boi Vão os dois bois para lá Um vai ser sexta Graças a Deus Foi o b**** E sorteio É E vocês dão sábado E a prefeitura Vai dar toda a infraestrutura E a partir dali Foi o grande boom Do boi em Manaus A gente chegou Reunindo o sambódromo Trinta mil pessoas Trinta mil pessoas A gente chegou Reunindo o sambódromo Numa coisa espetacular Foi quando a sociedade Manauara disse Eu também sou bovino Foi quando aí Começou realmente Esse movimento Com mais força Vamos falar de um cara Que representa um pouco Toda essa loucura Do boi Presidente Babá do Pinambá Olha eu tenho uma frase Que eu digo Que eu não sei Se o Babá Se é irreverente Ou se ele é louco Eu só sei Que ele faz O boi Que a gente queria fazer O Babá representa Para a gente Aquele desejo Que a gente tinha De fazer o boi Assim Um boi popular Um boi comunicativo Um boi alegre Entendeu? O Babá faz um boi alegre O boi do Babá É um boi alegre A maior conquista Que o Babá trouxe Eu acho Para o boi hoje É essa confiança O torcedor do Capixoto Hoje é confiante Hoje nós sabemos Que nós somos melhores Hoje nós sabemos Que nós somos A torcida mais forte Que o nosso boi Vai vir Independente de qualquer coisa O nosso boi Vai vir forte Vai vir bonito Que ele não vai Medir esforços Para poder fazer A gente ser campeão De novo Mas o Babá A visão dele Era resgatar Essa alegria Do Caprichoso E fazer uma transição Para o novo E fazer um resgate Sem impor nada Isso Sem impor nada Agora a Ida Colocou uma coisa Da questão De usar o azul E a roupa azul A gente está usando Naturalmente Sem o Babá Impor nada E nem ralhar com a gente Porque ele ralha Pelo Face Entendeu? Quando eu estava Presidente Eu Eu estava no portão Eu era presidente Mas estava no portão Chegou alguém No meu ouvido E disse A feiticeira Está invadindo a arena Com todos os seguranças dela E ninguém contém Isso Como é que é? É super Mas o boi está se apresentando Não Mas os seguranças Dizem que vão entrar Então eu vou lá Aí eu cheguei lá E meti as duas mochas Do peito dela Aqui não Porque a mulher Me olhou de cima Embaixo Os seguranças gigantes E eu Saí empurrando ela Do meio da arena Para trás Aqui a minha mão Claro que eu não quis Descolar do peito Mas eu vim Colado no peito dela Empurrando ela De dentro da arena E aí ela disse Para os seguranças Não mexam com ele Eu vou sair Ela disse Eu vou sair E aí eu vim Calmamente Olha Desculpa O boi está se apresentando Então assim Este para mim É o festival Onde eu tirei Empurrei a feiticeira Pelo peito E olha que peito A nossa unidade A nossa união É fundamental Para que a gente tenha Um boi de sucesso E lógico Com isso Com certeza Os títulos virão Estamos torcendo Temos tudo Como o Dodó falou Para que 2018 E campeão E assim Nós temos Hoje um boi Muito forte Nosso conselho de arte É perfeito As peças Se encaixam muito bem A nossa torcida Está bem confiante Com as pessoas Que estão Hoje lá Tocando a questão Da nossa parte Artística Administrativa Do boi A gente tem A gente tem A confiança De que Nós podemos sim Brigar Pelo bicampeonato E se Deus quiser Em 2018 Nós vamos mais uma vez Levantar a taça De campeão Do festival Então tivemos Mais uma dose Caprichoso Conhecendo um pouquinho Mais dessa história Linda Do nosso boi amado Com o Sérgio Com o Dodó E com o Sal Obrigado galera Um abraço a todos Até o próximo sábado Com mais Uma dose Caprichoso Galera Galera E hoje tem estreia Na TV Caprichoso Nosso boi Está reservando Muitas surpresas E claro A TV Caprichoso Não podia ficar de fora E hoje inauguramos O quadro Festivais que marcaram Pelo nome Já dá para saber Que vem muitas emoções Por aí E qual festival Que marcou A todos nós Carlos Alexandre 2017 3 a 0 A poética Do imaginário caboclo Que certamente Está viva Na memória De todos nós Porque foi Inigualável Vamos assistir? Uma tribo De mulheres guerreiras Exênias navegadoras Que lutavam Aguerridamente Chefiadas por Laruna As mais belas Das encaminhadas As guerreiras De encaminhadas De mais Siane Bedoniel E Daniela Sayag Siane Bedoniel E Daniela Sayag Engaminhadas Engaminhadas Duas gerações De uma mesma alegoria E as águas Do rio Do rio Do rio Começa a rolar O que é isso? É mais adentro 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 Espetacular As águas estão subindo E cadê? Cadê? E aparece Marcinete Marcinete Albuquerque Uma aparição Sensacional Da nossa Cunhamboranga Do Capricioso Da Cunhamboranga Do Capricioso Marcinete Albuquerque Amazônia No reino Das encaminhadas Amazônia Das encaminhadas 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 Subiu 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 Cadê a nossa Cunhamboranga Cadê a nossa Cunhamboranga Uma chegada sensacional Uma chegada sensacional Uma chegada sensacional Da lua Das encaminhadas Que cultuavam A lua Do largo espelho da lua Do rio Jacutá Aí está É mais venerável Sensacional Esse momento histórico Da lua Do bubódromo Encaminhadas 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 Observem que ela sumiu Ela sumiu No lago Ela sumiu No lago Onde será Que ela vai surgir? De onde Que ela vai surgir? E começa a aparecer E começa a abrir, e começa a abrir, e a lua revela, e a lua revela, a verdadeira índia do festival. E a lua revela, 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 a verdadeira índia do festival. Que lembrança boa, mas não sai daí que já já tem Thaís Barros com o quadro Criação Caprichoso. Extinga de poesia, cacuri de alegria, meu córreo de inspiração. De volta à TV Caprichoso, e agora nós vamos lançar um convite muito especial a você. Dia 15 de novembro, nosso apresentador, Edmundo Oran, vai gravar seu DVD no Teatro Amazonas, da Alexandre. Você está intimado a participar dessa festa. Um grande palco, onde ele reunirá grandes clássicos da Toada Azulada. No dia 15 de novembro, no Teatro Amazonas, a gravação do meu primeiro trabalho, meu primeiro DVD. Vamos contar um pouco da minha história no Caprichoso. Por esse período, tenho 12 anos no Caprichoso, vamos contar um pouquinho. Temos algumas participações especiais nesse momento de alegria. Eu estou muito feliz, desde já convidar a Nação Azul e Branca a comparecer. A entrada vai ser franca. O que nós estamos pedindo é para quem for ir de azul, a camisa do Caprichoso, ou ir de azul, e levar um brinquedo. Nós vamos fazer essa parte social no Natal, entregar esse brinquedo para as crianças azuladas. É um sentimento que eu não posso explicar. A gente fica arrepiado só de pensar e, pela primeira vez, estar no Teatro Amazonas, cantando, interpretando as toadas do nosso Boi Bumbá Caprichoso. Esse curumim azulado que nasceu lá no Palmares. É isso aí, dia 15 de novembro. Vai ser numa quarta-feira, feriado. Desde já, muito obrigado, Nação Azul e Branca. Obrigado, Hermo Tigo Ver, que é meu grande padrinho, meu grande parceiro, que está nesse trabalho comigo. E vamos lá, dia 15 de novembro, primeiro DVD do Edmundo Oran, no Teatro Amazonas. Parabéns, Edmundo. Tenho certeza que será uma grande festa. Nosso Boi Caprichoso tem DVD, nosso apresentador vai ter DVD. Só o contrário, que não tem DVD, mas está tudo bom, está tudo certo. E nesse clima de festa, chegou a hora de nós relembrarmos o tricampeonato do Boi Caprichoso. Sabe dizer, Carlos Alexandre, quais foram os três anos do Caprichoso? Foi campeão? 1994, 1995 e 1996. E a Thaís Barros está chegando para contar essa jornada, iniciando pelo primeiro título, 1994. Boa tarde, minha nação azulada. Boa tarde para você que está ligado na TV Caprichoso. Boa tarde para a galerinha 9.6 do contrário, que está se remoendo toda, querendo uma TV também. Eu tenho 19, galera. Caprichoso 10, garantido 9.1. Artil Volume da TV, que hoje vamos falar sobre o tricampeonato do Caprichoso. 94, 95 e 96. Isso é criação do Caprichoso! Anos 90, uma década de ouro para o touro negro. De 10 festivais, o Caprichoso ganhou 6. Foram vitórias que ficaram registradas na memória do torcedor azul e branco. A década de 90 foi uma década de muita revolução, especialmente com a criação do Conselho de Artes. O contrário, como sempre, foi lá e copiou. Aliás, anda copiando até o Boi Boiola. Simão Açayag, o mago da criação, deu o dinamismo da história do Boi Bumbá. Apresentações correspondes científicos bem basados com conteúdos históricos, folclóricos e antropológicos. Caprichoso é responsável pelo estouro do Festival de Parintins. Isso é fato. Mas vamos falar primeiramente de 94, o ano do tetra da seleção brasileira. O ano que a tua mãe se embalava na cadeira de macarrão para assistir a novela Tropicaliente. E o real tornou-se a moeda brasileira. Faz tempo, hein? Tá velho, maninho. Foi um ano triste também com a morte de Ayrton Senna. Caprichoso fez uma homenagem a ele na Arena do Bombódromo. Avere중에Alright do Ano mínimo, é o only Sescene. Tipo do Ano Season 3, a mãe se embalou. Tô com a morte de Ayrton Senna. Se naろuna apareceu uma alta em l ambas deРЕÇA, a alimentação de Rw många de темpe. A anioce e metazo de Bambu, é isso que venceu o criação brasileiro. Como chamar são os homenagem a nós que estamos empronçando. A gente贈ou também o Exactlyro da independência e o nosso participante como uma 就�acionen. Aí está o Ayrton Senna. Aí está o Ayrton Senna. No ano dowalkense que a gente presta. O ano que a gente presta. A gente vai poderá dar esse grande desfileiro para o brasileiro, que hoje é uma estrela, que tem muita alegria para todos nós. A gente vai. Aqui em Parintins, o caprichoso começava a escrever a sua história de inovação, com o tema Caprichoso dos Deuses. O nosso touro negro lançava um CD clássico. Vamos dar uma ouvida rapidinha no CD. Solta o som, DJ! Venha comigo brincar, morena. Chegou o boi caprichoso. Balança, meu povo, pra lá e pra cá. Já vai, canoeiro. Nas curvas que o remo dá. Já vai, canoeiro. Já vai, canoeiro. No remanso da travessia. Já vai, canoeiro. Baila bonito, meu boi caprichoso. Brinca, parceiro, meu boi glorioso. Faz meu povo delirar. A lua brilhou, encantando a morena. A rainha da fazenda, sinhazinha do meu boi. Ureque e cunha, ureque e cunha, ureque e cunha, ureque e cunha, tã. Mãe parqueira não te ia a tribo. Quando um caboclo de pé anunciar. Quero ver essa minha galera delirar. Desfrogando a bandeira azul e branca. Meu rio chorando de dor. No clamo quase mudo. Ferido no leito. Pelo brinco invasor. Oi, vaqueiro. Vai à fazenda, vai buscar meu boi bumbar. Vá, foi. Dança comigo, minha galera. No toque do meu tambor. Dança comigo, minha galera. E o bom caprichoso na arena chegou. Vem, meu amor. Balança na onda da minha remada. Anudiei a festa bonita do meu boi bumbar. Meu boi chegou, galante no ritmo da marujada. Pelo meu rio viajei pra ver o caprichoso na arena brilhar. Boi, boi, boi. Tô caprichoso, furo inteiro e orgulhoso. Na arena o mais famoso campeão desse lugar. Tô caprichoso, furo inteiro e orgulhoso. Na arena o mais famoso campeão desse lugar. Traz nas fibras de arumão, carinho. Vim, a feria. Traz nas fibras de arumão, carinho. Vou levantar a bandeira do meu boi. E, boi, e, boi, e, boi. Vou cantando a toada. Como a passarada e passo o boi, passo a boiada. O meu bem é fazer parte dessa dança. É uma dança que balança. Deus pra lá e Deus pra cá. Boi, caprichoso no xingado. Dessa dança é uma dança que balança. Balance e balancear. Linda menina, meu povo. Te chama de cunha poranga. Meu coração descompaça. Quando você passa, vem me conquistar. Vai vir a cima na dança das águas. Voa nas asas do vento, gavião. És o encontro de todas as raças. És o encontro das águas em meu coração. Serenor. Vem, amor, nessa noite tão lindo, Mas tem labilu, serenor, serenor. Na arena foi um show. Um novo modelo de apresentar o festival. Momentos históricos e emocionantes como Unaquie, Ritual Carajá e Fibra de Arumã. No programa que vem, vamos esmiuçar o ano de 1995. O ano do bicampeonato do boi caprichoso. Que recordação maravilhosa. E vale lembrar, galera, que a nossa diretoria, Conselho de Arte e você, torcedor, todos nós estamos trabalhando para construirmos novamente o tricampeonato do boi caprichoso. Então vamos quebrar esse tabu e ser tricampeão nas próximas temporadas? Deus que Deus. Vamos lá. E agora chegou a hora de dar tchau. Bem teletombo, né? Tchau. Mas antes desse tchau, a gente quer parabenizar dois importantes integrantes do programa idealizado pelo Boi Embar Caprichoso, que é o nosso diretor Efraim Rocha Graça e a integrante da equipe de produção, Catiúcia Ferreira, que estiveram aniversariando e sem eles a gente não teria todo esse trabalho aqui, não teria todo esse apoio em gravar na TV Caprichoso e apresentar a todos aqueles que amam a nossa estrela com as informações e com todos os detalhes do que acontece no Boi Azul e Branco. Parabéns aos dois. Parabéns aos nossos queridos companheiros aqui da TV Caprichoso, Efraim Rocha Graça e a Catiúcia Ferreira. E agora chegou a hora de Um Canto Caprichoso, o quadro que vai homenagear os torcedores azulados amazonenses com a toada Amazonas, meu amor. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Até a semana que vem. Eu vou nesse rio da selva De suas rexingas, meus olhos passeio, meu sangue nasce de suas entranhas E nos seus mistérios, meus sonhos vagueio, de suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, é meu sacramento. Filho dessa terra da cor moreneiro Este são moreno que emboa o minhetês A boca cheirosa A boca cheirosa A boca guerreiro Eu amo estas coisas tão puras, tão minhas Gostosa farinha no caldo do peixe No banzeiro a canção E o mais farto verão Tudo isso me faz com que eu não te deixe Amazonas Amazonas Amazonas, meu amor Amazonas Amazonas Amazonas, meu amor Caboclo cheirosa Caboclo guerreiro Caboclo guerreiro Cunhão tão viçosa Urumim sapeca Eu amo estas coisas tão puras, tão minhas Gostosa farinha no caldo do peixe No banzeiro a canção E o mais farto verão Tudo isso me faz com que eu não te deixe Amazô Amazonas 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 Amazô Amazô Amém. Amém.